Boa tarde pessoal, estamos aqui mais uma vez na indenização, hoje é de um Honda Fit, que a gente vai fazer um tratamento completo, indenização, suplemento, visualização, lavagem de motor, revitalização dos plásticos, vamos fazer tudo isso. Agora a gente está aqui com esse banco, tá pessoal, vamos mostrar para vocês como é que funciona essa lavagem aqui. A gente já aplicou um produto aqui, deixou ele agir, fez a escovação, agora eu vou puxar, vou mostrar para vocês o primeiro que sai, vocês prestem atenção aqui, vocês vão entender. Olha o tanto de sujeira pessoal. Enquanto a água não parar de sair suja, é porque não está limpo, então a gente vai trabalhando até ficar limpo. Então, vamos lá. É isso pessoal, a gente vai fazer a lavagem dos bancos, depois que ele estiver pronto, a gente volta para mostrar o resultado. Eu vou dar uma pausa no vídeo, daqui a pouco eu volto. Valeu, obrigado. Eu voltei pessoal, dá uma olhada. Olha a diferença. Esse é o banco sujo e esse é o banco limpo. Lavado pessoal, daqui a pouco eu volto mais, com mais detalhes. Obrigado. Olha rapaziada, voltando aqui no vídeo do FIT, higienização dos bancos. Olha a água suja que saiu dos bancos da frente. Então pessoal, voltando aqui ao Honda FIT novamente. Estamos aqui fazendo a higienização nesse carpete. Fizemos aqui a aplicação do produto para fazer a lavagem. Não sei se vocês conseguem ver aqui a unidade. Agora a gente vai bater um vapor quente para ajudar a soltar a sujeira e ajudar na higienização, para ficar um acabamento perfeito. Vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço isso. Vamos lá, vamos lá. É isso pessoal. Eu vou fazer esse processo no carpete inteiro e depois eu vou vim com a extratora fazendo a lavagem. Tirando todo o produto que a gente aplicou e toda a sujeira. Para depois esperar secar para fazer a montagem dos bancos. Tá bom? Se você gostou dos nossos vídeos, se você tem alguma dúvida, alguma crítica, pode falar que a gente somos aptos a receber esse tipo de coisa. E se você gostou, dá um like, se inscreve no nosso canal, para que a gente possa crescer e passar mais informações para quem precisa. Vou dar uma pausa aqui e daqui a pouco eu volto aí de novo mostrando mais algum passo a passo desse carro aqui, tá? Valeu! E aí